A palavra de Jesus, sou o Fábio José, gerente do grupo B38 de Criseiro e estou como coordenador regional do grupo B38 no Vale Histórico. Estou aqui diante da nossa linda praça, doutor Antero Neves Arantes, para pedir a você, titio, titia, vovô, vovó, tá certo? Para o quê? Para que vocês compareçam no segundo turno, lá na sua sessão eleitoral, para que você possa votar pela vida. E você também que por algum motivo não pôde votar no primeiro turno, estava viajando, ficou enfermo, estava meio desanimado, eu peço agora pela força do Espírito Santo, que possa renovar e revitalizar a sua vida e te impulsionar a participar dessa belíssima festa da democracia, que são as eleições. E nós estamos no tempo agora de luta, uma luta espiritual, entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. E você, que é cristão, você que tem o seu filho, a sua filha, seus sobrinhos, seus netos, que querem vê-los crescerem felizes e saudáveis, eu te convido então, venha participar dessa grande festa, dia 30 de outubro, o segundo turno das eleições, e o Brasil precisa do seu voto, para que o Brasil realmente seja um continente da esperança, a começar então através dos nossos votos, tá certo? Peço aí o seu voto pelo nosso capitão Tarcísio de Preitas, número 10, para governador do estado de São Paulo, e pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, número 22. São homens honestos, que realmente defendem a vida, desde o momento da sua concepção, até o seu fim natural. Pedimos então aí, o seu voto. Que Deus abençoe a você, a sua vida, a sua família. Grupo B38, orgulho de pertencer. Curta, comente, compartilhe, até que cheguem aí os nossos irmãos aí, que estão indecisos, tá certo? Se somos cristãos, nós precisamos então votar. E precisamos votar bem, pela vida, em todos os seus estágios, desde o momento da concepção, até o seu fim natural. E somos homens e mulheres que somos contra a droga, liberação da droga. Não queremos ver os nossos filhos, nossos sobrinhos, adolescentes, se matando com esse tipo de porcaria, tá certo? Então conta aí com o seu voto. Deus abençoe. Deus abençoe.